O Flor do Mucamo Foi de madrugada quando eu te beijei Parti e chorei vendo a imagem sua Poeta boêmio sem felicidade Cantando saudade aos raios da luz Você flor divina, tão simples, tão bela O flor amarela do meu pé de jambu Sou triste poeta, cativo, mas amo Por isso te chamo de Flor do Mucamo Não tenho riquezas pra te ofertar Navios no mar de Copacabana Mas tem a viola e a vida, o mulambo O Flor do Mucamo da minha chopana Lhe dou as estrelas, a lua cascata O campo e a mata, o riso e o pranto Estrela cadente, luz de vagalume Venha da perfume aos versos que canto Lhe dou os peixinhos que dormem na areia A voz da sereia que canta escondida Eu só quero apenas que os dias meus Se unam aos seus dos dramas da vida Ondeio o guerreiro da vil raça humana O homem que engana o seu criador Mas morro brigando no céu e na terra E até faço guerra pra ter seu amor Olhando a inocência que tem teu sorriso Eu fico indeciso sem saber o que faça Você é poema de felicidade Plantando saudade na alma da raça Quando a mocidade fugir foi embora Olhando a inocência que tem teu sorriso Olhando a aurora sem saber porquê Aí chorarei já quase no fim Com pena de mim pensando em você Termino o poema Termino o poema olhando pra lua Linda deusa nua que sente ciúme O flor do mucambo dos meus desenhanos Ao passar dos anos não perca o perfume O flor do mucambo dos meus desenhanos Ao passar dos anos não perca o perfume Minha vida é um romance de tristeza e ilusão Parece que o destino quis me fazer traição A esperança é perdida quando eu conto a minha vida Dói em qualquer coração Já amei e fui amado Já vivi bem saste e feio Já gozei a minha infância Já tirei grande proveito Bem frutei a inocidade Nunca pensei que a saudade Nunca pensei que a saudade Vinha morar em meu peito Uma noite em V Santo Antônio Eu fui dançar no salão Encontrei uma garota De uma linda afeição Me convidei pra dançar Sentei o amor entrar Dentro do meu coração Eu perguntei a donzela Se ela era comprometida Ela respondeu a mim Nunca me amei nem fui querida Contra a lema essa amizade Que vem trazendo saudade No resto da minha vida Já decorriam seis meses E essa amizade ainda janta Mas o destino não quis Que nosso amor fosse à frente Veio a morte enfurecida Carregou minha querida Que eu amava loucamente Que eu amava loucamente Um dia fui avisado Que a garota doenceu Foi o jantar Foi o jantar a casa dela Saber o que aconteceu Nesta hora da aflição Nesta hora da aflição Estava com lenço na mão Pegou o lenço e me deu Me disse em desencarnada Para meu mal não tem cura Vou morar no cemitério Vou morar no cemitério Vou viver na séportura Se despedir de seus pais Meu Deus pra nunca mais Nesta hora da amargura Comigo guardei o lenço Comigo guardei o lenço Que eu recebi da mão dela Rojo da cor da saudade Portada em letra amarela Já perdi toda esperança E hoje só resta lembrança Do amor que eu tinha Um N, um A e um B As letras do nome seu Nunca mais tive alegria Depois que ela morreu Quando de mágoa eu chorava Meu triste pranto enxugava No lenço que ela me deu Quando de mágoa eu chorava Meu triste pranto enxugava No lenço que ela me deu Não tem nunca mais